Música Alô malta, bem vindos a mais um vlog Teste é calma que eu tenho que introduzir o vlog Começo agora este vlog, hoje é sábado à noite Só consegui começar o vlog agora, tenho andado sempre atarefada Mas eu já vos mostro O principal é que Comprámos finalmente estes quadros para ali E eu já vos mostro como é que os encontramos E o Ricardo o que é que está a fazer? Está a pôr estas pecinhas aqui Que é para fazermos aquele efeito Que se vê muitas vezes nos reels e assim Pronto, e ele agora está aqui a colocar as pecinhas E é isso que vamos fazer e no final eu mostro-vos o resultado Música Pronto, olhem, já está aqui os parafusinhos em cima Os parafusinhos, estas coisinhas, mas se chama dobradiças, não é? Já colocámos, estive a ajudar Agora o Ricardo vai tirar esta parte de trás E olhem, vimos estas douradas Como tudo o que tem acontecido neste momento na nossa vida É estarmos a pensar nas coisas e as coisas aparecem-nos à frente Nós tínhamos visto uns quadros daqueles mais simples Até em cor de madeira Seria tipo em branco, mas pronto Mas depois pensámos que a madeira ficava bem aqui E olhem, por acaso, estive a ver no site e só tinha por encomenda Portanto, olhem, depois ficámos um bocado desiludidos Estão a ver como ele está a fazer? Já vos mostro Como eu estava a dizer, então, ficámos um bocado desiludidos Porque tinha que ser por encomenda Tinha que encomendar e tinha que mandar vir para a loja E olhem, fomos buscar um outro móvel Que entretanto amanhã vamos montar e depois eu mostro-vos Um móvelzinho mais baratinho E estes quadros já caíram assim, dois quadros Acho que sim É isso Acho que sim, até melhor Pronto, e olhem, eu esbarrei, entre aspas, com estes dois quadros Ainda por cima dourados Que acho-me muito mais bonitos Fita métrica E, fita métrica para quê? Para tirar as quadrilhas, para ficar na direita Mas olha, mas ela avança um bocadinho Espero que ela fique segura, não é? Eu vou-vos mostrar Pronto Está assim Desde que li para ficar um bocado confuso Mas então, eu esbarrei, esbarrar nos quadros E bicarão dourados E achei a ideia engraçada E achei que ficaria até muito mais bonito Do que aquele tom de madeira Porque Tudo que nós temos em pormenores Tipo as torneiras Essas coisas, são todas em preto Nós temos muitas madeiras cá em casa O chão é em mitad madeira Pronto E eu achei que os dourados Complementavam bem esses pormenores E tinha pensado nisso Mas não verbalizei Não falei com o Ricardo Pensei, ó, vai madeira e acabou E estes acabaram por ficar ligeiramente mais baratos Ainda dos simples em madeira Olha As coisas acontecem assim A gente pensa Imagina Pois pensa Se calhar é um bocadinho caro e tal Não sei se vou fazer agora E, olhem Calhámos de encontrar este quadro Porque a nossa ideia era fazer De um metro por setenta Um metro por cinquenta Era um metro por que medida? Por setenta, não era? Era assim qualquer coisa E este aqui é noventa e um por sessenta Não, noventa e um por Este é noventa e um por Caramba, mas ele diz ali Ele é cinquenta por setenta Ele é cinquenta Olha, eu até vos vou mostrar E ele é cessenta e um por noventa e um E a parte interior é cinquenta e setenta Para a imagem Se eu quiser com a moldura Se não, se tirar a moldura Ele fica um quadro de cessenta e um por noventa e um E pronto, olhem Esbarrei com eles E eu perguntei ao Ricardo O que é que tu achas? E eu acho que ficava giro Se fosse Se fosse assim em dourado Eram os pormenores engraçados E pronto E era algo que eu tinha pensado E olhem A gente pensa E com um guia cá Por concretizar E olha, para tapar esta parte Porque é feio estar assim É feio estar assim constantemente Como as paredes aqui já estão pintadas E já Não fazia sentido estar aqui muito mais tempo E pronto Tudo o que pudermos Embelezar um bocadinho mais Apesar de ter muita coisa que organizar Mas pronto, olhem Ele agora está A pôr aqui Fetacola dupla Porque esta é aquela É uma fetacola dupla própria Do trabalho dele Que ele usa bastante E fixa muito bem Não é amor? Como é que fica só a primeira? É Isto fixa e acabou Não sai mais de sítio Portanto Temos que ter alguma Alguma atenção Deixa eu tirar isto daqui Olha, pronto Ficou Temos que ter alguma atenção Que tem que ser No sítio certo Mas olhem A cor é bem linda Ele é assim a imitar É madeirinha, não é? Mas é assim Indouradinho Olhem Tão linda a moldura É mesmo linda E depois com o tempo Vamos escolher Vamos escolher A foto Para o interior Mas eu até queria algo Já do outono E depois queria Trocar para o inverno E assim, pronto Queria pôr algumas Queria Depois o Ricardo Não é? Tem um marido Que faz essas coisas Não preciso nem comendar E depois então Assim o escolho Vou trocando Conforme a época Conforme a estação E acho que vai ficar Uma coisa engraçada E principalmente Vai ficar bem aqui Sei Já vou buscar E pronto Já está no sítio Olhem Eu vou até Para aqui Para filmar O Ricardo vai abrir Olhem que top Que ficou Agora aqui Uma moldura Uma foto assim De outono E vai ficar top Tem que ser Com as duas mãos Ou então A segurar no meio Porque ele é muito grande Não é? E pronto Temos aqui os quadros E está topadinho Top Adorei O que é que vocês acham? Estão a ver Olhem Depois fica assim De lado Agora aqui Podemos pôr Uns batentezinhos Ou posso deixar assim Prontos Também não é para Andar ninguém a mexer Não é? Mas olhem Digam lá Que não ficou super bem Quando eu tiver A parte de cima Eu para a semana Na segunda-feira Já vou escolher uma foto Entretanto Quando eu vou para o computador Se calhar Olhem Já vou começar a ver Mas está top Estou lindo Adoro Agora Adoro mesmo Aqui se calhar Isso é acrílico? Não é nada É O que é? É tipo acetato Está aqui É Ah que é esse? Porque sobrou aí esse E estava pensando Em ter outro acetato Para dar mais estabilidade É aquilo Ah sim Podemos aproveitar Até porque isso aí Ele estava aço Porque isso tem uma película protetora Exatamente Exatamente Podemos pôr Uma camada dupla aqui Sim Depois Até porque depois Não quer a moldura Não quer essa moldura branca Realmente Ah Ele entra Quer ver? Sim mas não agora Depois tiramos por trás Exatamente Quando for para trocar Tiramos Até porque eu quero preencher Com uma imagem A moldura toda Já tirei o bolinho da Já tirei o bolinho do forno Ele estava bem enchadinho E agora de repente Baixou o caraças Estava bem mais alto Engraçado Mas pronto Olha Já está aqui o bolinho Fiz um bolinho mármore E agora tenho aqui a comidinha Nosso jantar Fiz uma costelinha no forno Com uma batatinha Maravilha Estão aqui as meninas Diana Verinha E ela trouxe-me aqui Umas coisinhas A Verinha Ah A Diana também trouxe Está ali Mas eu depois mostro-vos Está bem? Tenho aqui estas coisas Uma coisa foi eu que pedi E Estás me a filmar E o resto Foi o presente Da beirinha De casa Amanhã eu mostro-vos Eu vou ver agora Mas amanhã eu mostro-vos Mostra os teus carros Gabi Mostra Mostra os teus carros Mostra Diz olá Diz olá às meninas Gostas os carrinhos? Para o sobrinho do meu padrão Sim Olha A Letícia está toda tola O golfinho Mostra a Letícia Mostra o teu golfinho Mostra o teu golfinho Letícia O golfinho Lá foi o golfinho Mostra 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 o teu golfinho É Mas Mas Mostra o meu golfinho Mostra o golfinho O golfinho Mostra o golfinho Então Eu mostro-vos Portanto, já tenho aqui a cebolinha a louvar Já tenho aqui o bacon, agora aqui cortar a churricinha e tirar a pele da churricinha do plural Está aqui a Iris e a Tita A Iris, quer vir aqui? Olha cá Está aqui Quem é? Quem é esta gata tronta? Vai lá Esse é que tu queres? Está aqui o bacon? É a toalha Eu corto aos bocadinhos Que é Para o gostinho ainda fica melhor E ao comer, claro, está um bocadinho de bocadinho Já liberta os sucos diferentes Mas acho que já vem no supermercado que está para comprar já cortados Os bocadinhos Sempre mais caro o plato Mas é mais forte Pronto Churricinha E o bacon já pronto Vamos aqui Vejam um pouco Vou preparar Vou preparar Vou preparar Vou usar este Para aproveitar que está aberto A menos este Para o lado de eleição Que também sobrou Muito bom Vou preparar tudo O truque O truque É deixar a reduzir durante muito tempo Para os sabores intensificarem isto tudo Vamos fazer Vamos fazer uma beleza KualUR Que tem um bocadinho Vou levar um bocadinho Vou levar um bocadinho Vou levantar os sabores Vou aproveitar osimentos Vista preta Nascimento preta Aplica, sal, pulso um bocadinho de madeira, sanguíneo, aplica fumada. Depois, vou meter só um bocadinho. Visto aqui, salta muito picante, por exceção mesmo um bocadinho. Agora, o sal, eu não vou usar este, vou usar o sal grosso. Vocês colocam o que vocês quiserem. Eu vou metendo e vou provando até acertar para não ficar sal a mais. Portanto, a pimenta preta. Só um chiquinho, porque eu vou meter esta, a Dijon, a reação um bocadinho. Paparica. A paparica fumada. É muito só para dar aquele toquezinho, fica muito, muito, muito pronto. Ok. Orégonos, eu meto a mais, porque eu gosto de bastar para orégonos. Basta só um bocadinho, mas eu gosto de sabor a orégonos. Os carregue mais, um bocadinho. E aqui, só um bocadinho de saborinho mesmo. E daqui a um bocadinho, quando tiver tudo misturadinho e a ferver, eu mostro-vos. E poderia faltar, então bem. Como é que está? O nosso leixo. Mete sempre um bocadinho, não sei porquê, mas fica sempre um toque muito, muito bom. E quando digo só um bocadinho, é mesmo só um bocadinho. Algo. Assim cheira, perfeitamente. Ao primeiro eu pensei que não, meti uma colher e depois fomos comer. E depois fomos comer e ver se é preciso afirmar. Fomos comer e deixar aqui, se deixar uma horinha, é mais que suficiente. Mais, vai ficar mais loucinha e no meu ver vai ficar com sabor ainda mais intenso. Ah, esqueci de uma coisa. Ai de moeda. No caso, esqueci. Ok. Para dar o cheiro. Aí está. Pronto. Uma coisa que eu adoro colocar é isto. É raro nós irmos ao Burger King ou ao McDonald's e antes dava-nos gastar de se acontecer, agora é tudo controlado. O ketchup que tenho de bom neste. É do chica ou chiquinha. O suficiente para ficar. No caso não tem mais. Isto. Acho que a comprada o pacote não é igual a estes. Não sei porque é. Acho que o sabor é diferente. Isto está ao longo um bocado alto. Ele para reduzir, não precisa estar assim a ferver tanto. Isto aqui depois ainda vai reduzir. O sabor não vai intensificar, pois não tenho que ajustar qualquer coisa, mas agora vou deixar aqui mais ou menos uma horinha. 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 Boa noite. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 então amanhã foi praticamente perdida foi praticamente não, foi perdida porque acabei por ficar deitada, com os olhos fechados, para ver se passava e passou, graças a Deus também tomei comprimido, não é? mas fiquei muito melhor, almocei e depois entretanto estive a fazer algumas coisas em casa mas não vos mostrei mas não vos mostrei porque acabei por fazer assim as coisas só algumas coisas e pronto depois também fui descansar mais um bocadinho porque também estas enxaquecas muitas vezes falta descanso e pronto e também é preciso parar um bocadinho e descansar nós tenho algumas novidades para vos mostrar algumas coisinhas e queria terminar este vlog assim por isso vou ver se chego a casa e vos mostro como é que ficou o dispenseiro que eu disse-vos com o Ricardo que tinha montado um armário algo no dispenseiro ou que que tínhamos comprado algo para o dispenseiro e que iríamos montar foi sim alguma coisa do género já não me recordo, não é? mas já está tratado já temos uma foto na moldura no quadro que temos na sala bem, pronto eu espero que vocês façam este DIY eu já pedi várias vezes no Instagram mas eu tinha a ideia de fazer em dois quadros o Ricardo deu a ideia de fazer em um pronto, olhem nós encontramos aquele e pronto foi assim está muito giro deu logo outra vida à sala ficou muito engraçado eu já tenho a foto ontem já estive a escolher e eu tenho que vos mostrar não é? eu também no domingo acabei a postar um bocadinho a trabalhar um bocadinho no computador que eu estou a fazer uma formação e então estive a fazer algumas tarefas que foram que foram que foram pedidas pelo formador então olhem no domingo não deu mesmo e assim hoje mostro-vos as coisinhas e termino porque depois tenho que começar outro porque tenho outras coisas para vos mostrar mais projetos pronto destes dias hoje é quarta-feira estes dias segunda até hoje tenho tentado passar a ferro até deixei a taba montada na sala porque realmente estou a tentar passar a ferro tenho muita coisa a passar a ferro além das t-shirts as nossas t-shirts normais tenho alguns guardanapos alguns guardanapos de pano alguns caminhos de mesa panos que fui lavando assintomáticos coisas de natal coisas de outono coisas de verão pronto enfim tenho algumas coisas que já fui lavando testes e que precisam de uma passadelazinha a ferro e então tenho uma montanha agora a montanha já está a metade mas mesmo assim ainda é muita coisa e pronto assim vou passando o ferro aos bocados e vou deixando tudo direitinho e é isso malta eu não sei se já vos mostrei as minhas unhas de outono olhem que giras digam lá que não são giras eu fiz assim esta corzinha mais tipo castanhinho e fiz estas estas folhas olhem que giras não é? sou mesmo assim cara de outono como só depois desfaço desfaço entre as mas vou fazer outras se calhar só no final de outono só no final de outono só no final de setembro depois venho outra coisa mas para agora achei que fazia sentido até porque vou gravar um vídeo muito especial para sair no domingo se calhar quando quando sair deste vídeo se calhar não acho que é quando sair deste vídeo o vídeo já saiu por isso vão lá ver é um vídeo muito especial um vídeo de colaboração com outras meninas que vocês conhecem muito bem por isso vocês vão lá ver o vídeo vão lá ver vídeos delas que vão ter muita inspiração para este outono certeza absoluta e eu vou fazer umas coisinhas especiais pelo menos uma coisinha especial mas vocês também vão ter que acordar para o próximo vídeo porque para o próximo não neste caso vocês estão a perceber não é? a minha confusão eu não aumentei para o próximo vídeo mas não neste caso já saiu por isso vocês não têm que acordar só têm que ir lá ver se não viram vão lá ver porque de certeza que as outras meninas fizeram coisas muito boas eu não sei nada bem o que eu vou fazer tenho uma coisa delineada mas estou aqui a ponderar e é isso malta vou-me calar e daqui a bocado daqui a bocado daqui a uma horinha quando sair do trabalho eu chego a casa e mostro-vos tudo como é que ficou que eu acho que ficou lindo mas pronto se calhar é o que eu digo pois se calhar no outro vídeo não é? no vídeo anterior vocês se calhar já viram esta novidade para mim a novidade que eu vos vou mostrar não é? mas mas se eu mostro na mesma não interessa nada isso depois vocês vão ver é que eu tenho mais um vídeo anterior pelo menos para sair portanto mas pronto é isso vocês entendem não é? isto sabem como é? é complicado a semana passada eu acho que só consegui colocar um vídeo porque realmente o tempo ficou muito curto eu não consegui editar tenho o conteúdo pedido para vocês e não consigo não tenho tido aquele tempo para editar é preciso tempo malta é preciso tempo para parar editar às vezes tenho vídeos de humor e tal que eu não me percebo que tenho assim tanto tempo e quando tenho receitas e tudo demora muito mais tempo e pronto olha e demora muito tempo a fazer as coisas e quando nós estamos cheios de manhã até à noite é muito difícil fazer alguma coisa de jeito mas pronto eu agora estou a tentar pôr tudo em dia por isso é que atrasou um bocadinho porque senão este vídeo já iria sair antes desse antes desse vídeo que já saiu anteriormente não é? que é esse vídeo especial mas pronto é o que é é paciência é vida real malta isto é vida real ninguém tem ninguém tem 48 horas num dia portanto isto é mesmo assim e mesmo que eu tente editar à noite esqueçam só sai as neiras se eu editar quando for para a cama porque depois estou cheio de sono e depois já não vejo nada e já estou a dormir sem cima do telemóvel e esqueçam lá isso às vezes ainda tento mas na maioria das vezes quando estou muito cansada nem vale a pena pegar é isso vou-me calar vou fazer que mal é minha vou mostrar a matraca e pronto vocês vão ver as novidades disse que ia chegar a casa e ia gravar mas já estou a gravar no outro dia que nesse dia já não consegui mas olhem o quadro é este ficou ficou assim gosta da gravura escolhida por mim com abobrinhas e girações adoro a maneira como ficou acho que com muita gira e depois por último tenho-vos a mostrar aqui como ficou a dispensa ali o dispense o dispenseiro não é? pusemos aqui esta Klax compramos esta Klax foi 50 euros e olhem parece que não já dá logo outra organização aqui ao dispenseiro pus aqui os ferros de um mar que tenho os baldes aqui pus os acessórios os acessórios dos aspiradores tanto dos robôs como deste roventa tenho ali a parte de baixo que é a parte de lavar a parte de lavar o chão a parte do aspirador deste aspirador a parte de baixo que dá para lavar o chão tenho aqui as as fregonas da da minha da vileda da minha esfregona da vileda deste deste bal com padal e pronto olhem parece que não pus ali o o ai eu estou a gaga hoje a pá a vassoura pronto e olhem ficou assim esta eu acabei por colocar aqui para para não ficar esfregona no chão não é? porque senão acaba por sujar e olhem ficou assim o que é que vocês acham? eu acho que ficou muito mais organizada claro que um dia mais tarde eu gostaria de pôr aqui uma porta ou algo a tapar ainda não sei bem mas depois um dia mais tarde depois vê-se mas pelo menos esta parte já está organizada agora quero saber a vossa opinião o que é que vocês acham? eu acho que está perfeita assim pelo menos para já está ótimo sendo assim eu venho-me só despedir deste vlog espero mesmo muito que vocês tenham gostado um grande beijinho e até o próximo vídeo tchau tchau